Um motociclista morreu hoje depois de ser atingido por um caminhão na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. As causas do acidente ainda serão investigadas. O circuito interno de câmeras de uma empresa flagrou o momento em que um caminhão acessa a rodovia e logo atrás a moto entra na alça junto com um caminhão baú que passava pela rodovia Washington Luiz. A moto colidiu com a lateral do veículo. O condutor do caminhão que estava na frente viu tudo pelo retrovisor. Eu estava aguardando para entrar na pista, esperando a carreta passar. Quando vi o rapaz entrando da marginal, abarrou na carreta que vinha na pista e eu estava aguardando ela passar para mim entrar. E eu vi quando ele bateu o ombro e rodopiou e caiu debaixo da roda da carreta. E a carreta se invadiu, foi embora. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. O trânsito ficou parcialmente impedido. A placa da moto é de Santa Adélia. O condutor infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o sargento da polícia rodoviária, tudo indica que o motociclista foi desviar do caminhão que estava na frente e acabou colidindo na lateral do outro caminhão. Ele afirma que é importante o motorista ficar atento ao acessar as rodovias. No caso tem que dar preferência para os veículos que estão transitando pela rodovia. Os veículos pequenos acabam, às vezes, não sendo vistos pelos veículos de maior parte.